E é bom, tá? Vixe bonito, olha. Vamos fazer a soltura dela no rasinho, ver como é que vai sair. É, agora deu bom, vim. Três monstros. Olha o tamanho desse aqui. Olha. Agora deu bom. Achei uma cachoeirinha ali que só tá dando isqueiro, vim. Cê tá doido? Cê tá doido? Bom dia, galera. Mais uma pescada de piada aí, ó. Especial. Um lugar de peixe grande. Chegamos agora no pesqueiro. Hoje nós vamos usar lacraia. É isso, é isso que o que mais pega aqui na minha região é lacraia. Vai que ponto. É, sempre lembrando, galera, deixar o like aí, comentar os vídeos, que a gente tá sempre produzindo os vídeos aí, que fala que você dá trabalho pegar esse peixe. E a aba vermelha no YouTube, pelo que ele tem visto aí, as maiores são minhas. Vermelha. É raro você ver uma vermelha grande no YouTube aí. Pode pesquisar pra você ver. Mas tem umas grandes aí. É um peixe que... É um peixe que tem três rios só do Brasil, né? Rio Carmo, Rio Gualaxo e Rio Piranga. E... Tão aí. E afluentes, né? Claro. Ó, vamos ver. Vamos tomar o equipamento aqui. Se a gente tá na soma, o sol tá muito quente, esperar. Vê se vai comer. Vamos ver se vai comer o piauí. Beleza? Um lugar bonito. Lindo, né? Um lugar de peixe grande. Como diz o meu amigo Eduardo Monteiro. Um lugar de peixe grande. Lindo de hoje. É, rapaz. Calor. O peixe grande tá sumido. Tá sumido. Bonito. Ó, ó o vermelho dela. Que coisa linda. Que coisa linda, né? É muito belo. Chega a ser inacreditável, de tão belo. Tá lindo. Piaba vermelha. Ó o pluguezinho dela aí, ó. Vermelhinho. Coisa linda. Deus é perfeito. Red. Red. Olhinho vermelho, né, negra? Vou dar a tinta pra você, né? Tá pequeno, né? Mesmo se for grande também. Agora aqui em Barralongo nós temos a lei de soltar o peixe. Não dá pra comer mais. Saiu um... Um decreto aqui agora que... Proíbe de comer o peixe. O peixe tá com muito, muita impureza. Devido a... A... Devido a... A lama, né? Que passou aqui. O peixe tá impuro pra comer. Não pode comer. Além de matar tudo, ainda tem essa consequência ainda. Mas Deus é perfeito, né? Daqui a pouco vai dar certo. Vai limpar a água. Bonita. Bonita. Vai pra vida, vai. Vai pra vida, vai. Tá dura pra ir embora, né? Então vai, vai. Devagarzinho. Sem pressa. Sem pressa. Hum... 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 Bonita. Sem pressa. Um lugar de peixe grande. Vamos ver se a gente pega uma maior aqui pra gente mostrar no... Canal aí. Tamo junto. É, pelas cabeçadas... Ó, parou no meio do rio. Não parece que é pequeno não, hein? Vamos ver aqui. Não parece que é pequeno não. Tá brigando, ó. Tá brigando, ó. Tá brigando. Que arba boa. Elas estão bem manhosas, tá? Comendo devagarzinho. Ó. Pode brigar, pode brigar. Liga na correnteza aí, vai. Vamos ver seu tamanho. Ó. Ó. Vamos ver. Ó, que lasca. Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso, cara? Olha ali. Nossa senhora. Que isso, Chaolin? Que chapa de piada. Olha. Que louco. Ponte da barrinha. Ponte da barrinha. Olha lá no meio do rio, olha. Olha o tamanho da que é a piada. Nossa senhora é louco. Vai. Ontem não deu nada, velho. Olha. Tamanho dessa piada. Vamos tirar ela aqui, né? Com calma. Olha lá. A nadadeira deve até cascuda. Você tá doido? É, rapaz. Vocês viram na hora que eu chamei ela na... Na resposta ela... Ela travou no meio do rio. Essa piada é grande, ó. Olha lá que chapa. O disco voador. Como diria, meu amigo Funai? Acelera o processo. Não cansou ainda não, ó. Acelera o processo, Funai. Acelera o processo. Vou tirar lá lá embaixo. Porque aqui não dá pra tirar, não. Aqui é ruim pra tirar peixe. É um sornavo. O seu tá doido, hein? Vem da areia. É uma... Olha que lasca. Uma das maiores piadas que eu teria. Obrigado. Saiu, Fasão. Antes. Saiu. Ó, que isso. Que isso. Que chafão. Você tá doido. Você tá doido. Olha. Lasca. No. Que chapa de piada. Ó. Ó. Que isso. Que nave. Nave, tá? Que bonita, tá? Tirar ela ali, né? E é bom, tá? Que bonito, ó. Vamos fazer a soltura dela. No rasinho. Vê como é que vai sair. É bom. Amém. Então, por favor, o que...